Fala gente, eu vou ensinar vocês a tocar no violão a versão do Mauro Henrique em teus braços Olha só, você vai fazer esse Fá aqui, que ele é bem parecido com o Dó Você não faz o Dó aqui, você vai descer esses dois dedos aqui E vai fazer Tá vendo? Deixa meio solto o dedo aqui E aqui, na hora da terceira batida, você inclina o dedo um pouco pra... Vamos lá Aí você vai fazendo Aí agora você vai pro Dó, vai fazer a mesma coisa Tá vendo? E vai repetir de novo aqui embaixo o Fá É só você tá aqui no Dó, você vai descer o dedo, esses dois dedos E começa Agora você desce esses dois dedos Seu amor perfeito sempre esteve repousado em... Aí no Mim você vai pro Dó de novo Mim... 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 Aí você vai fazer Seu... Pá... Sol... Sol... E vai vir pra Lá menor Sá... Pelo... Vale... Sempre lembrando de fazer esse jogo aqui com a mão, ó... Segurar a corda... E depois soltar ela Tá beleza? Seu... Seu... Passar... Pelo... Vale... Aí você vai subir pra Fá Acharei conforto em... Teu... E vai pra Sol... Pois eu sei... Aí você vai vir pra... Mi... Me guarda... Você vai fazer Fá e vai bater... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Um... Dois... Três... Quatro... Beleza? E aí você já vai vir pro refrão... É... O refrão é igual ao começo, ó... Fá... Depois Dó... Fá... Depois Dó... Fá... Depois Dó... Fá... Fá... Depois Dó... Fá... Depois Dó... Fá... 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 Recaio em tua graça e você vai fazer Fá e Dó, Fá e Dó, Fá e Dó, a mesma coisa, só que agora batendo, martelando mesmo Recaio em tua graça e vai pra Dó Recaio de novo em tuas mãos e vai pra Fá de novo Recaio em tua graça e caiu de novo em tuas mãos Aí você vai fazer Seu, Pá, você vem pro Sol, Pá e no Sá você vem pro Lá Sá pelo Vale Aí você já vai fazer mais solta a nota e assim até o final Só repetir essas mesmas coisas e você vai conseguir terminar a música toda Eu expliquei que por parte, se você pegar tudo direito, você vai conseguir tocar a música toda Porque a música é basicamente isso Beleza? Lembra aí Dó, Fá, Lá, Lá, Sol Beleza? Só isso, mais nada Deus abençoe, um abraço